Olá, alunos! Sejam muito bem-vindos à nossa disciplina de políticas públicas. E hoje nós vamos tratar, então, de alguns conceitos importantes que permeiam esse tema. Então, o cenário da política é um cenário antigo, que vem e traz discussões desde Aristóteles, desde Platão, que já questionavam o que seria o bom governo. Dentro da teoria econômica clássica, a gente tem um pensamento que moldou a estrutura do pensamento da economia liberal, que entendia que todas as ações dentro de uma sociedade, elas deveriam ser regradas pelo livre mercado. Então, os indivíduos, a partir da propriedade privada, eles estabeleceriam essas relações no próprio mercado, e o Estado, caberia ao Estado somente regulamentar os conflitos e também, de uma certa forma, oferecer alguns produtos que não fossem interesse do mercado, a exemplo da defesa nacional. Por uma outra via, dentro desse cenário da atuação do Estado, nós temos o marxismo, a teoria marxista, que percebia que o Estado deveria ter um papel mais forte em relação à atuação social. Então, caberia ao Estado regrar e regulamentar todas as relações. E aí a gente foi percebendo, ao longo da história, a dualidade aí em relação da atuação do Estado no sistema, junto à sociedade, até 1929. Quando, em 1929, nós tivemos a quebra da Bolsa de Valores, num cenário aí de duas grandes guerras, e a gente começa a perceber que o mercado já não era mais suficiente, capaz, de resolver todos os problemas, principalmente os problemas sociais. Então, aquela ideia de crescimento econômico, e que nós sempre tivéssemos progresso, ela caiu por terra, a partir das duas grandes guerras, a partir da crise de 1929. Então, a gente começou a perceber o Estado entrando mais forte, fazendo grandes investimentos, gerando crescimento econômico, e com isso, gerando também o desenvolvimento, que é a distribuição também da riqueza, e a minimização e redução das desigualdades sociais. A isso a gente chama, então, de Estado de Bem-Estar Social. Então, quando a gente fala do campo da ciência política, é um campo relativamente novo. Ele surge aí nos Estados Unidos, em 1950, em 1970, na Europa. Eu vou deixar para vocês alguns dos principais autores que tratam a esse respeito. Mas, quando a gente se volta e olha para os teóricos no Brasil, a gente percebe discussões muito fragmentadas. Então, são algumas abordagens, mas sem pensar a política pública de uma forma mais ampla. Que também deixo alguns dos principais autores, para vocês depois poderem consultar alguns trabalhos, e perceber como se dá essa discussão no âmbito brasileiro. O que eu quero reforçar e chamar a atenção para vocês, é que no Brasil a gente tem ainda muito a crescer em termos de produção, para que a gente possa entender melhor a política pública. A grande questão que eu trago para vocês, é a gente tentar questionar e tentar perceber o que são as políticas públicas. Então, não existe, assim, uma definição consensual do que é política pública. A gente tem autores que falam, ah, são os atos do governo, são as ações, programas, projetos do governo, e que geram alguns impactos na vida da população. Tem alguns autores que dizem, assim, a política pública é também a inação do governo. Quer dizer, eu tenho um problema público, eu tenho um problema de ordem social que eu preciso resolver, mas eu, como governo, como gestão, eu resolvo não adotar nenhuma postura, não adotar nenhuma ação. Isso também é uma política. Então, o fazer e o não fazer também se caracteriza na política. Então, a política, ela remolda essas ações do governo, quem são os beneficiários, quem ela atinge, quem ela não atinge, tudo isso está dentro do campo das políticas públicas. Então, dentro disso, a gente tem alguns conceitos importantes que a gente trata, três grandes pilares da política pública, que é o Polite. O Polite, ele está relacionado à dimensão institucional. Então, a gente está falando aqui das instituições que elas são a base e a estrutura do sistema, instituições do legislativo, executivo, judiciário, as agências, os órgãos governamentais. Isso a gente chama de Polite. São essas estruturas institucionais. A gente tem um outro conceito, que é o conceito de Politics. Esse conceito de Politics é uma dimensão processual. Então, quer dizer, é onde os agentes públicos, políticos, as redes de relações sociais, elas estabelecem essas negociações. É um ambiente marcado pelos conflitos, já que nós temos aí vários interesses, interesses que se chocam muitas vezes, que é necessário haver as negociações, haver as barganhas, para que a gente chegue, então, numa proposta de política pública. E um terceiro conceito é o conceito de Polite. Polite já é a decisão material. Então, quer dizer, a partir desse ambiente de instituições, desse ambiente onde as discussões, elas acontecem, é proposta uma ação para a resolução de um problema, e é nesse outro ambiente, que é a dimensão material, que essas ações, elas vão se materializar na resolução de um problema. Então, nós temos esses três grandes pilares da política, que moldam e que sustentam as políticas públicas, e que elas podem gerar quatro tipos de políticas. A gente pode ter uma política que a gente chama de políticas distributivas. Uma política distributiva nada mais é do que a gente atender alguma demanda social de um grupo em específico. A gente diz assim, as políticas distributivas, elas são menos conflituosas, porque geralmente elas trazem um benefício, e que de uma forma geral a sociedade entende como sendo necessário. Por exemplo, uma construção de uma ponte, a pavimentação de uma rua, um posto de saúde, uma creche, são todas políticas distributivas. Elas, ela vai atender a um grupo específico da sociedade, mas a sociedade como um todo enxerga como um benefício que pode usar um dia. Por mais que ela atenda, por exemplo, uma construção de uma ponte e vai atender a um bairro, toda a sociedade como um todo entende que um dia pode usar daquela ponte. Então, o grau de conflito é menor. A gente tem as políticas chamadas redistributivas, essas, sim, geram um grau de conflito muito grande dentro da sociedade, porque, de uma certa forma, você está mobilizando recursos que foram arrecadados por todos via impostos e redirecionando esses recursos para um grupo específico. E aqui a gente vê de forma bem clara a atuação do estado de bem-estar social, que é você garantir seguridade, garantir assistência social à população. E essas políticas redistributivas, por ter esse caráter de atender um grupo específico, elas são mais conflituosas. Há exemplo do Bolsa Família. Então, você tem o recurso mobilizado na esfera federal, por exemplo, sendo direcionado a um grupo bem específico da população. Então, o grau de conflito, nesse caso, ele é um pouco maior. A gente tem as chamadas políticas regulatórias. Então, todas aquelas leis, regulamentos, normas, que são destinadas a um determinado segmento, elas são denominadas de políticas regulatórias. Por exemplo, eu faço uma lei, um regulamento, para normatizar, por exemplo, o setor de fármacos. Ele está atendendo especificamente a um determinado campo e está regulamentando esse determinado campo. E o próximo tipo de política são as políticas constitutivas. Estas, sim, são as políticas que a gente chama de políticas que moldam as regras do jogo. Por quê? Porque é pensado, de uma certa forma, como que o sistema vai funcionar. É a nossa própria constituição. Então, quando a gente vai ter o repensar de uma política constitutiva, os graus de conflito são enormes, porque a gente está pensando grandes alterações, por exemplo, na Constituição. Um exemplo claro disso foi a recente reforma da Previdência, onde a gente teve uma mudança da Constituição, que mudou as regras do jogo de como que a política e o sistema vai funcionar a partir de então. Então, gente, foram alguns dos principais conceitos. Fico sempre à disposição de vocês, os nossos tutores estão sempre à disposição. E sempre que tiverem qualquer dúvida, podem estar nos contatando. Uns sales. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto